Muito boa tarde. Uma declaração política marcou os trabalhos da sessão plenária de hoje desta feita. O PICV falou sobre a situação econômica do país, com ênfase nas famílias caverdianas. António Fernandes, deputado da bancada do PICV, acusa o governo de descaso e de ausência de políticas para minimizar o efeito do brutal aumento dos preços dos bens essenciais. Depois de enfrentar os enormes choques provocados pela pandemia e seus efeitos, as famílias são agora obrigadas a se submeter a choques ainda maiores, provocados pelas medidas desajustadas e inusitadas levadas a cabo pelo governo. Com efeito, Cabo Verde enfrenta aumento generalizado de preço dos produtos do mercado na ausência de medidas de política do governo para minimizar o efeito brutal junto das famílias e junto das empresas. Estamos perante um governo que se moveu apenas para regatear os votos em proveito próprio, deixando para outros níveis do plano as verdadeiras preocupações para com as famílias e para com as empresas. Isto sem contar com o lançamento de impostos através da proposta do Orçamento de Estado para o ano 2022. As promessas infundadas em 2016 e a veia eleitoralista em 2020 e 2021 demonstraram a insensibilidade do governo em matéria de política de rendimento e demonstraram um total descaso perante medidas efetivas de combate à pobreza e à desigualdade social de forma sustentada.